O Figueirense tem pela frente uma maratona de jogos. Vão ser três confrontos fora de casa seguidos. A primeira parada é no Maranhão. O Figueira enfrenta o Sampaio Correia e busca a primeira vitória na Série B. Ainda sob o comando do auxiliar técnico Raul Cabral, em razão da ausência do técnico Márcio Coelho, a equipe finalizou os treinamentos nesta terça-feira e priorizou finalizações e jogadas de bola parada. A tendência para o jogo de hoje é que o técnico mantenha quase a mesma equipe do jogo contra o Cruzeiro. A novidade pode ser no setor ofensivo. Pedro Lucas volta de suspensão e pode começar a partida no Maranhão. O único desfalque do time alvinegro é o volante Paulo Ricardo, que se recupera de uma lesão muscular. Acho que o time está bem preparado, a gente vem mostrando durante os jogos. Ele é uma evolução muito boa desde o primeiro jogo. Acho que o time está bem preparado para conquistar o Ribeirão. Depois do Sampaio Correia, o Figueirense enfrenta o Botafogo de São Paulo, no sábado em Ribeirão Preto. E na terça-feira, o alvinegro tem o duelo decisivo contra o Fluminense no Maracanã, por uma vaga na quarta rodada da Copa do Brasil. Para este jogo, o Figueirense vai contar com o retorno do técnico Márcio Coelho. O Figueirense vai contar com o retorno do técnico Márcio Coelho. Na terça-feira, o Figueirense vai contar com o retorno do técnico Márcio Coelho.